o carro mais louco do Pará inova outra vez. Inova outra vez. Entre grandes batalhas, lutas e conquistas, aqui estamos mais uma vez, inovando e tornando realidade a história do homem sonha e Deus realizar. Sassá moral. Sonha e Deus realizar. Sassá moral. Sempre confiando e acreditando, ganhamos nosso espaço. Agradecemos a você passateiro e a você passateira que fizeram com que chegássemos cada vez mais longe. Temos o prazer em apresentar em todas as pistas do estado do Pará, o novo grande Passat Moral Tempo. O novo grande Passat Moral. O primeiro e único som dos moleques doidos. Dos moleques doidos. O grande representante da cidade modelo. Sente o som. Cadê você, meu piloto Sassá Moral? Tô na área, hein? Hoje colares. Com a habilitação na mão e o carro licenciado. Pegue a chave e dá-lhe na partida. Na partida. A pista é sua, meu DJ. A pista é sua, meu DJ. Meu DJ. Meu DJ. Alô, moleque doido. Cadê você, meu piloto Sassá Moral? Me diz que eu vou dar esse carro aí. Com a habilitação na mão e o carro licenciado. Então ele chegou. DJ Sassá Moral. Hoje colares chegou buzinando. Ele chega buzinando. Chegou! Chega! 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 A buzina aqui! Buzina aqui! Regula esse motor pra mim aí! Regula esse motor pra mim aí! Regula! 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 Um pouquinho baixinho! O carburador tá zerado, viu, meu irmão? Bem lentinho, Glaucio! Vamos deixar bem lentinho! Bem lentinho! Mas no estancador! Não estancanão esse motor! Porque o J-King e o físico já aqueceram, meu irmão! Então! Esse motor do Passat! Ele tá aqui de gol! Gol! Alô, Colares! Alô, Igor Primotti é pra você! Acelera aí! Alô! Alô, Alô! Alô, Alô, Alô! Alô, Alô, Alô! Muita chavada Da tua cabeça É muita chavada hoje Amor colares Chegamos A pressão de chavada vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar É uma pressão E gatilha E gatilha E grega E E milagros E Joga Explode Põe a mozinha para cima e grita Vai 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E a galera do leão joga a moziga pra cima O símbolo da periquita de novo E vem comigo assim, e vem comigo assim ó É leão pra tudo que é lado hoje E a gente canta assim Sai, sai da frente Sai, sai da frente E quem é do passante é as tuas bonzinhas As tuas bonzinhas E doida, e doida, e doida Parte em cima, parte na palminha Ei, Graucinho, chama o nosso piloto aí, Graucinho Alô, Dieguinho performático Alô, Clãozinho Alô, só sua moral Posso, posso, posso Mas antes de tu vir pra pista Tu viu alguém pelo esse retrovisor do passante aí, Dieguinho? Meu irmão, a gente não consegue ver Porque o passante, meu irmão A gente pisa embaixo, moleque Então pega a fuga Pra começar Só quem tá feliz Joga esse bracinho lá e se me vai botando lá pra cima Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Um beck de um metro, onde é que eu Um beck de um metro Só quem é de colares joga a mãozinha pra cima Quem é de colares joga a mãozinha pra cima E quem é visitante da cidade joga a mãozinha pra cima também Deixa em cima, deixa em cima, deixa a gente ver Só quem tá feliz Joga esse bracinho lá em cima Direita, esquerda Bate na palma da mão Tchau, tchau Pra começar Eu vou no rei Vocês vão no rol Ei 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 Ei, ei, ei Ei, 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 ei Só quem é passanteiro de colares Bota o bracinho em cima comigo Na direita, o Sassamoral Na esquerda, o Cleusinho E bate na palma da mão Na palma da mão Só quem é moleque doido Deixa o bracinho em cima Pra dar-lhe a chamada Pra dar-lhe a chamada Deixa em cima Deixa em cima, deixa em cima Eu vou no rei Vocês vão no... Rei 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 Cinco Quatro Três Dois Dois Dódio Dois Ter-lhe a chamada Eu tô no patate Eu tô no patate Eu tô no patate Eu tô no patate Por que você desapareceu? E Eu tô no passar de palma da mão Tchame pra cima, bate na palma da mão Bate na palma da mão, batendo na palma de cima Peraí, vem baixinho, vem baixinho Na palma da mão, na palma da mão Todo mundo aí, ó Tchá, 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 tchá Sassá Tá lindo hoje colares, meu irmão Então, tá ali, tá ali Vem, Diquinho, essa aí é a chave reserva do Passat, é, meu irmão? Crucinho, essa aqui é a que pode abrir o porta-mala Essa aqui que faz a gente pegar o nosso step Ela não é muito usada, sabe por quê? Porque aqui não fura o pneu, não, meu irmão Mas ela é usada pra todos vocês E quem gosta da chamada do Passat, bota o bracinho em cima que eu quero ver Passat, bota o bracinho em cima 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 Vem baixinho, deixa eu ver se eles estão cantando Eu vou notar o meu grau e vocês respondem na geral Passat et uemoral pode ser? Dá-me o grau Passat, bota, bota o bracinho em cima E dá-me o grau Passat, bota o bracinho em cima Passat, bota o bracinho em cima É do jeito que tu gosta, moleque Safada Joga, joga, joga Quem sabe cantar assim comigo agora vai Eu vou deixar você partir Pra quê? E agora, hein? Por quê? O que me fez sofrer Mas se me diga, se me diga agora vai Ei, tá faltando Tá faltando Eu quero ouvir E a gente já não rola Não rola Tem mais uma, tem mais uma com o nariz Agora Você me perdeu Chora aí Eu quero, eu quero, eu quero Degurei São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que apaga Amores que apaga Galera da segunda porta Galera da segunda porta Galera da segunda porta Vou esquecer Você E o quê? O bagulho E o bagulho me doidou E o quê? Passou Chegou Chegou Chegou, 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 chegou Chegou, chegou Vitor Vem na guarda, vem na guarda, neguinho Deixa eu fazer uma pergunta aqui Só quem é do Pai Sandu dá uma vaia no clube do Remo Peraí, acho que pode ser melhor Acho que pode ser melhor Só quem é do Pai Sandu dá uma vaia no Remo Vamos Grita aí Mais uma vez Vamos Grita E Quero Agora quem é do Pai Sandu dá uma vaia no Remo Beleza Agora a geral, a geral Só quem é do clube do Remo bota o bracinho pra cima, faz a periquita Uma coisa eu te peço Eu quero ouvir Honra essa camisa Meu poderoso leão Uma coisa eu te peço Joga com raça e paixão Honra essa camisa Meu poderoso leão O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira E tatuagem cicatriz Muito dinheiro na carteira E tatuagem cicatriz Passagem na cadeira Então vai Agora só, só, só Só quem confia naquele lá de cima Quem confia em Deus, bota o bracinho pra cima aí, ó Tem uma parada aqui no Passat que a gente sempre faz É assim, ó Eu falo O homem sonha E vocês respondem Deus realiza Tá bom? É assim, ó Eu digo O homem sonha E vocês com total educação respondem Deus realiza Pode ser? Só a galera da favela aí, meu irmão, os favelados É assim É assim É assim O homem sonha Vocês respondem Deus realiza O homem sonha O homem sonha Ele realizou Eu era feio e ninguém me queria Só me dava se eu desse Melissa Eu sou da boca agora Eu tenho uma moto E as novinhas me adoram Eu tenho uma moto E as novinhas me adoram E as novinhas do Passat Elas me adoram E as novinhas do Passat Elas me adoram Pense embora Pense embora Que que hoje eu tô Que tô Que tô Puxa Ela tá que tá Ai, moleque doido Só as mulheres solteiras Joga a mãozinha pra cima Quem tá solteira aí Joga a mãozinha Quem tá casado Fica em casa E os solteiros comemora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Joga a mãozinha É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Eu tô no Passat E essa aí E essa aí É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Ai que delícia de mulher Eu nem sei De quem é essa festa De quem é Sassá Eu nem sei De quem é essa festa Chameu Sassá moral E invadimos de penetra E comemos varas xerecas Vara xereca Vara xereca Vara xereca E comemos varas xereca Vara xereca Vara xereca A mulher que não depende De homem pra porra Nenhuma dá um grito Aê E a bacharada Que dá valor em periquita Joga a mãozinha pra cima Quem não levantar a mão Vai ficar o ano Sem transar nessa porra Vai Agora eu quero ver A bacharada Que dá valor em periquita Joga a mãozinha Joga, joga O rock desquiado Onde é que eu encontro O passagem tá tocando Onde é que eu encontro O passagem tá tocando Onde é que eu encontro Falou cumpadre Safadão Passa o laser Onde é que eu encontro O passagem tá tocando Pega a chave e mete ficha 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 Pega a chave Cadê a minha chave? Cadê a minha chave? Cadê a minha chave? Cadê a minha chave? Vamos articular Vamos articular Finalzinho, dia 24 de novembro, tá chegando o aniversário De 24 anos, meu parceiro A chavada vai rolar O guzeiro Passadeiro A chavada vai rolar E a chavada vai rolar DJ Ronaldo Marizinha De Castanhal para o Pará O sasak tá tocando, todo mundo Tá embrasado Todo mundo tá embrasado Quando ele solta o pontinho No caqueado, caqueado, caqueado No caqueado, detonando o batidão No caqueado, no caqueado No caqueado, caqueado, caqueado Vamos lá no Jay Sander Só quem gosta de fazer a mão no escurinho Bota a mãoziga pra cima Quem gosta de fazer a mão no escurinho Que é mais gostoso, a mãoziga pra cima Esse assatei Tem muito transador passateiro aqui As passateiras ficam intimidadas É só apagar a luz É que nem carapanando É, Biel Apagou a luz É só É, 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 é Será que não lembrava? Lembra de mim Na época da escola Te dava atenção E tu não me dava bola Agora suas amigas Querem se envolver comigo Gostou do meu jeitinho Da minha marra de bandido E o passateiro Foi tá bom Deixa eu te explicar Tu era passateira Mas tu não queria me dar E o jogo O jogo virou E tu se fudeu Virei foi passateiro E quem não te quer sou eu Sou a bandida Toma, toma sim Vai, vai, balinha a pé Sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos Profissão perigo De glock nasce Hoje colaram sim Eu vou pro balinho Da gaio A Formabó Fudeu Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma Só quem tá feliz E joga a mãozinha pra cima Quem tá feliz aí Quem não deve nada pra ninguém Joga a mãozinha pra cima aí Joga a mãozinha pra cima aí Delícia amada Everybody's going to the party Have a real good time Endoidar 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 O bagulho tá doido no passagem Júlio Calado, Produções Olha o meu parceiro André do Netran, meu irmão É o André do Passati Ele que sempre, claro, tá no apoio do Passati E hoje o Passati tá licenciado, hein, André Eita, André Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga, joga As mulheres solteiras de golares E doida, e doida E doida Esse Passati é bagulho doido Se quer dar um rola Vocês Tu já sabe qual é O bane do passate Então bora bandida Vamos pra gaiola E o que? Como é que tu veio hoje? Cabelinho na reta Olhei pra ela Os passateiros vão falar assim Senta, senta Eu quero uma periquita Senta, senta Aqui no senhor homem é o beat 150 Então esse novo passate A mulher que tá solteira vai descendo Tá no show E desça, tá no show E mexe o pom-pãozão A mulher que tá solteira vai descendo E desce, desce Os maloqueiros mexem o brinco Mexem o brinco, mexem o brinco, mexem o brinco Chama o cara da moto, o Sassá Será que ele vem agora? Vem aqui do que tá de capacete, vem aqui, vem Eu duvido, eu duvido Eu quero ver que não tem coragem agora Por aqui pelo lado, por aqui pelo lado Eu vou ver se ele é moleque doido agora Eu vou pro barinho da gaiola Aaaaaah Vamos, Sassá, Lucrezinho Toda a Revochark Tá aqui do ladinho Só na manha, na manha, na manha O motoqueiro chegou, moleque doido O motoqueiro tá na área O Everton, deixa tudo no escurinho Que eu vou chamar o motoqueiro aqui É o motoqueiro de colares Ele vai receber Ele vai, na verdade, representar o povo de colares, Crosinho Ele vai representar colares hoje E claro, ele chegou de motinha, Sassá Ele tá de motinha Tá de motinha Na verdade, eu passei a chave do passagem pra ele Ele falou assim, Sassá, moral, pode me dar chave É que eu... Vai, 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 vai É no passinho da motinha Vai, 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 vai Sabe que eu tô assim Vai comigo Eu quero que tu vá Parar de tomar conta da minha vida E vai, vai, vai Puta que pariu Pra aquele vizinho fofoqueiro Canta BAL bem alto, vai Eu quero que tu vá Vai, vai, vai E o quê? Vai, vai, vai E vai, vai, vai Canta assim comigo E aê, boca de peloto Vai, vai, vai O bonde inteiro E aê, e aê, e aê, e aê Parado no bailão No bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Só quem sabe vai cantar bem alto comigo, com o Grausinho Com o físico e com o Jeguinho Só a machanada solteira Ficando assim Boisas da vida E o quê? Isso complica É porque As vezes bate vontade E a gente fica Mas ela quer o desenvolvendo Ela quer bater batendo Ela quer o 5x7 Ela quer o 5x7 Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar O Rose passateiro de caixão Mania do Sassá, mano Pega o nome de todo mundo aí, Rose O que orou A valioso Que nota a nossa tropa É o seu concerto É o seu concerto É o seu concerto É o seu concerto O Grausinho, na verdade Quando eu vi chegando Eu fui chegando em Golares Quando eu olhei pra calçada Eu vi aquele cara, mano Lá na lamba de novo Lá na lamba Ó, ó, ó Eu vi o mano Sentado lá na esquina O que que ele tá fazendo aí? Tava vendendo maconha E cocaína Bolado naquele clima Falou pra mim Ele falou pra mim E pro Sassá Moral Que o Passate é bagulho doido Falou pra mim Que tava na vida bandida Vida do crime É o 5x7 Falei pra ele Faço isso não é vida Meu parceiro da antiga Tendo tempo de mulher Tem mais uma sim É o Pique Olha a festinha Na festa do Jerry Smith É o verdadeiro furdoso Na festa do Nando D.K. É o verdadeiro furdoso Aí Vai, 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 vai Sassá Moral Só que já que tem moleque doido aqui, meu irmão Os caras de favela mesmo Na verdade eu quero duas mulheres solteiras Aqui em cima da pista do Passat Maiores de 18 anos Pode vir mexer o popozão, pode ser? Pode ser Será que tem mulher de coragem aqui, hein? Duas Passatiras Tem que ser solteira, viu, Grazinha? Atenção, Patrícia, cadê você? Essas colegas estão esperando pra vir aqui na pista do Passat Já tem uma, é? Já tem gente na pista aí, ó Mas eu queria saber Eita, aí não, aí não É Passateiro ou é Passateira? Fala aí, velho Na verdade não pode em cima do capu, Grazinha Lá embaixo, por favor, na pista A dona do Passat não gosta de mulher em cima do capu, né, compadre? A dona é um pouco brabinha, né? Olha, gente, pra mostrar que a gente não tem preconceito Que a gente é humilde Aqui não tem frescura não Pode vir homem, mulher, viado, caralho Aqui é tudo certo É surde, moleque doido, é assim, ó Vai, 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 vai Já tem, já tem Toma, olha como tá pista Peraí, 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 já tem seis Seis mulheres em cima da pista do Passat Sete Sete mulher e um piloto E um piloto Ei, Cheguinho Oi Vem aqui, você Eu vou chamar o Andro Eu vou chamar o Andro Que ele é do Detran E ele vai organizar essa parada Calcinho Olha só, Calcinho Hoje é um prazer muito grande Receber a minha família aqui no Passat Presente a minha prima Larissa também A Roberta Sempre do ladinho do Passat Obrigado a vocês Que estão sempre me acompanhando na internet O Denison também O Jornal Olha o nome do Jornal Passatê É o Jornal Passatê Olha o Jornal Passatê Obrigado pela vida Minha mãe também está aqui hoje Obrigado, mãe, pela vida Ela é sua parceira A mulher do Vaqueiro Alô, Rosa Alô, Chueque Vamos juntos Alô, Passatê Vamos dividir a pista Tudo certinho aí Alô, Larissa Passatê Lá do Tajurá Está aqui também Obrigado, né, Roberta Olha, tem uma Passatê Cheia de saúde, viu Júnior Calado Produções E a mulher que tá solteira Vai mexendo o Popozão E mexe, mexe, mexe E mexe, mexe E vai descendo E vai descendo E vai descendo E desça-se De ver os Popozão Só quem tá solteira Joga a mãozinha Joga a mãozinha Só quem tá solteira Joga a mãozinha Joga a mãozinha Joga a mãozinha Olha, olha o... Olha o... Olha o... Olha o... Olha o... Olha o... Orelha dando tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Eita, primote de caçado Vem só ver as passadeiras, vem, vem, vem Tchau, tchau, tchau Treme esse bumbu, vai bandida Agora, agora Treme esse ônibus Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho